Salve, salve, amigos, tudo bem? Espero que sim, Jovaqui. Vamos falar do... Saiu hoje o árbitro da decisão, meu Deus do céu, hein? Eu acho que talvez seja uma das piores escolhas que poderia ter acontecido para apitar esse jogo. E o Marrodão, já já eu vou mostrar pra vocês quem é esse árbitro, vou falar de alguns erros dele contra o São Paulo, um cara bem polêmico, tá? Um péssimo árbitro. E, mais uma vez, até agora, apesar do momento, não vi o São Paulo soltar nenhuma nota de repúdio, nada contra. Ou seja, é eu que me entusiasmei quando vi o Júlio Casares lá do lado do presidente da Comembol e tal, cara. Achando, né? Eu iludido, achando que o São Paulo poderia estar aí criando laços aí nos bastidores. Só pela escolha do árbitro, eu já tirei meu cavalinho da chuva e, olha, vai ter que jogar a bola pra ganhar o título com esse árbitro aí, tá? Ele não gosta de times brasileiros. Escuta o que eu tô falando aqui hoje, tá? Dia 23 e 9. Ele não gosta de times brasileiros. Já tem históricos de erros contra brasileiros e contra o São Paulo. Vou citar dois casos aqui, tá bom? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, cara. Primeiramente, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, deixa eu mostrar aqui pra vocês já uma nossa abertura aqui da Rádio Jovem Esportes. Rádio Jovem Esportes Ai, que responsa, hein? Porque sabe que responsa? Sabe que responsa? Já me falaram, porra, Jovem, vamos ver se dá sorte ou vai dar zica no dia primeiro, porra. Como se fosse alterar alguma coisa, né? A gente iniciar, fosse mudar alguma coisa, a gente iniciar no dia da decisão, né? Galera, o que manda vai ser o que os caras vão jogar no dia primeiro dentro do campo lá, tá? Vamos ter que jogar bola pra ser campeão, ainda mais com esse árbitro, ok? E não porque vai estrear a Rádio Jovem Esportes. Tem nada a ver, né? Que já falaram, vamos ver se você vai dar sorte ou zica pra gente. Puta que eu paro, só me falta essa, né? Tem nada a ver, o que vai valer mesmo é com o time de São Paulo jogar dentro de campo, galera. Tem nada a ver de sorte, de azar, de zica, isso não existe. O que existe é o futebol praticado dentro de campo, tá bom? Então vamos lá, já sabe, tá acompanhando o vídeo aqui? Aqui é o Jovem Tricolor, tá? Você sabe, se você não se inscrever aqui, você corre sérios riscos de se tornar ou já, né, ou se tornar um Cornélio, tá? Então não corra esse risco aí, se inscreva no canal, é gratuito. Você não vai perder o dedo e já deixa essa possibilidade aí, né, bem distante de você. Então se inscreva no canal. Vou contar até um caso de um torcedor aí, né, que eu achei bem engraçado, quem me deixou comentários aí. Pô, Ajova, eu achava que era brincadeira sua com esse negócio de Cornélio, de não se inscrever e se tornar um Cornélio. Eu não vou falar o nome aqui, que eu não quero expor ninguém, né? Mas é um cara que seguia o canal, assistia, só que simplesmente ele não era inscrito, né? Ele falou que dava risada, né, quando eu falava essa questão aí do Cornélio, do risco de se tornar um Cornélio, né, e não era inscrito, ele só acompanhava os vídeos. Aí hoje o cara veio no comentário, né, eu li o comentário, dei uma risada, mandei uma mensagem, depois apaguei pra ele não ficar exposto lá e falar, pô, Ajova, você tinha razão. Eu achava que é brincadeira esse negócio de Cornélio e não me inscrevi. Depois de 20 dias, Ajova, fiquei sabendo que eu me tornei um Cornélio. Eu confesso que eu acabei dando risada, né? Mas, né, mas não se brinca com essas coisas, galera. Então se inscreva no canal e não deixe essa possibilidade de se tornar um Cornélio no ar, tá? Então se inscreva aí, você não vai pagar nada, é gratuito. E não vai perder o dedo também, então, né, não pague para ver igual nosso amigo aí, que eu não vou citar o nome, tá joia? Forte abraço pra ele aí. Calma, a vida continua. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem mais delongas. Vamos mostrar primeiramente aqui pra vocês quem é o Ilmar Rodan, tá? Esse cidadão aqui, tá? Esse cidadão aqui de amarelo, esse cidadão aqui, ó. Acho que pela cara vocês já vão se lembrar dele, né? Esse cara é um cara extremamente polêmico, tá? Já prejudicou o São Paulo algumas vezes, peguei duas situações aqui. Uma de 2011 contra o Libertar, né? Numa própria Copa Sul-Americana, que ele prejudicou o São Paulo, expulsou o Juan. O São Paulo, Juan, lembra o lateral esquerdo do Juan? O São Paulo acabou sendo eliminado pelo Libertar, tá? Uma expulsão meia controversa aí, meio esquisita do Ilmar, que o Ilmar deu o cartão vermelho pro Juan, num lance meio polêmico, né? E no final do jogo, o Juan, inclusive, acusou ele, né? De algumas coisas, etc e tal. Tá, dá uma pesquisada depois, vocês vão ver do que eu tô falando aqui. Juan, ex-lateral esquerdo do São Paulo. Tá, olha, complicado. Mais um caso aqui do Ilmar Rodin. 2013, aqui já foi numa Libertadores, né? Contra o Arsenal de Sarandi, tá? Jogo no Morumbi, que ele prejudicou o São Paulo, marcou um pênalti meio também duvidoso aqui contra o São Paulo, né? Aliás, se eu não me falho a minha memória, foi no final do jogo que ele marcou um pênalti bem duvidoso, né? Bem mequetrefe e prejudicou o São Paulo dentro do Morumbi, tá? Aqui contra o Arsenal da Argentina. Então, árbitro, galera, eu não gosto desse cara, tá? Tem vários árbitros bons da Comembol, mas esse e o Ilmar Rodin aí é péssimo. Aliás, né? São Paulo já deveria ter mandado uma nota, né? Repudiando a entrada do Ilmar Rodin. Só que, cara, a gente não viu nada a respeito do São Paulo aí, né? Acho que a diretoria tem que botar... Vale a pena. Galera, mesmo que não mude o árbitro, que não mudasse, pelo menos uma reclamação pública já seria útil. Por quê? Pô, você... Vamos lá, um presidente reclama, né? Publicamente, aí já vai começar umas dúvidas na cabeça do Rodin, né? Porra, mano, os caras não querem que eu apite o jogo do São Paulo. Não vou poder errar contra eles na decisão, né? Mas não vi nota nenhuma de São Paulo de repúdio. É um péssimo árbitro. A qualidade dele... Ele é um árbitro fraco. É nível árbitro brasileiro. Tá, o Rodin? Ele nem parece um árbitro sul-americano. Ele nem parece um árbitro da Comembol, né? Um árbitro de Libertadores, de sul-americano. Ele parece um árbitro aqui no Brasil, né? É um péssimo árbitro. Não gostei dessa escala dele para apitar a decisão, tá? Mas o que a gente pode fazer nós aqui é reclamarmos, né? Mas o São Paulo deveria fazer alguma coisa publicamente também, né? Mostrar um pouco de força nos bastidores e reclamar. Mesmo que não mude o árbitro, pelo menos vai ficar uma pulga atrás da orelha no Rodin, né? Ele vai pensar o quê? Porra, eu não posso errar contra eles. Se eu errar, eu tô perdido. Né? É isso. É bastidor. Bastidor ganha campeonato. Bastidor ganha campeonato. E os nossos dirigentes deveriam saber sobre isso já, né? Enfim, esse é o árbitro para o dia primeiro. Decisão aí entre São Paulo e Independente Del Valle. Tá bom, galera? Vamos lá. São Paulo e Havaí. Domingo, Morumbi. Rogério deve pôr a força máxima, tá? Se der tempo, no sábado, amanhã a gente solta um pré-jogo, ok? Caso a transmissão da rádio jogo aconteça no domingo, estregue no domingo, eu aviso vocês antes também, tá bom? Então, Rogério deve vir com força máxima nesse jogo aí. Até é bom para não perder ritmo de jogo, né? Até mesmo porque vai ficar praticamente mais uma semana sem jogar. Então, é bom colocar os caras em campo. Se conseguir um resultado no primeiro tempo, tranquilo para o São Paulo, contra o Havaí, aí você vai tirando as peças mais importantes, né? Que eu julgo o Caleri, quem mais? Luciano, né? E você vai trocando jogadores no decorrer do jogo, né? Mas é importante também essa vitória, esses três pontos do Brasileiro para o São Paulo se distanciar daquela zona do Agrião lá atrás, tá bom? Então é isso, galera. Galera, peço mais uma vez, se inscreva no canal, olha essa história que eu contei. Não é história, hein? É fato. Que contaram para mim nos comentários aí, né? Ele dava risada, achava que era bobeira. Não se inscreveu no canal, pagou para ver. E se tornou um Cornélio, hein? Então se inscreva no canal e deixe essa possibilidade de lado. Tá bom? Mais uma vez, já deixa aquele triple C, curte, comenta e compartilha. Tá bom? Forte abraço para todos, tamo junto, é nóis. Salve, salve! Ô! Cricolor Paulista.